Ei gente, dupla é presa com arma de fogo e motocicleta roubada no grande de seu. De acordo com a polícia, viu meu amigo Marcelo? De acordo com a polícia, eles estavam realizando diversos assaltos na região e o Francisco Filho tem mais detalhes e quem espalha pra geral é o Rafael. Espalha Rafael, espalha. É o oitavo batalhão, chegando aqui na central de flagrantes, a gente já tem a informação e já visualizamos uma motocicleta que está chegando aqui. Talvez esteja com restrição, a gente vai saber aqui com o comandante pra saber realmente qual é o estado dessa... E tem arma, viu pastor? Tem uma arma aqui, o comandante está tirando aqui do veículo. A gente visualiza ali uma arma que o comandante vai tirar aqui. São dois conduzidos, são o menor e o maior. O comandante, por favor, qual é a ocorrência que está chegando aqui do grande de seu, por favor? Dois elementos que têm posse de uma motocicleta roubada e esse revólver. Calibre ele, comandante? Calibre 32. Eles, desde meia que estavam fazendo roubo na região do de seu. E agora nós conseguimos capturá-los. Vocês identificaram ou houve alguma chamada pelo Copom? Já tinha várias denúncias deles fazendo roubo na área. E a gente policiou na área, nós conseguimos abordá-los e prendê-los. Onde é que você vê o quê? Está aí, está sendo acompanhado aqui pelos policiais. Tem uma motocicleta roubada, não tem munição, o calibre 32. A motocicleta está aí e vocês receberam até várias denúncias, não é, comandante? Isso, a gente recebeu várias denúncias já deles, já. E agora à tarde a gente conseguiu isso e capturar os dois. Foi em que região ali do de seu? Alta Ressurreição. São conhecidos de vocês esses dois? Já, já são conhecidos já. Prática de roubo, não é? Isso, isso, isso. Está aí, uma ação importante do oitavo batalhão. Um menor apreendido, o outro preso, são conhecidos, uma arma de fogo. Não tinha bala, dando sugesto aí, mas quem é que vai saber? Não tem como acreditar. Está aí, tem um senhor aqui, a motocicleta, é sua motocicleta, irmão? É sua motocicleta? Não. Está aí, editor, tira essa parte, está aí. Acompanhando aqui a polícia, levando a motocicleta de placa NIL-0344, vai ser devolvido para o seu verdadeiro dono. Um menor, um maior, uma apreensão, uma prisão, mais um aqui na Central de Flagrantes.